Não tem nada mais desmoralizante do que alguém de fora visitar a sua empresa e basicamente dizer Vocês são todos péssimos profissionais Mais constrangedor ainda é se ninguém consegue nem responder essa pessoa à altura Se todo mundo abaixa a cabeça e ouve a bronca quietinho Foi o que aconteceu ontem na Globo News Miriam Leitão e sua turma levaram uma bronca de Arthur Lira e passaram vergonha ao vivo Antes do vídeo eu queria dar um recado Nas últimas semanas nós tivemos notícias preocupantes Em reunião com presidentes de países da América do Sul, incluindo Maduro Lula falou de se criar uma poupança regional e moeda comum Você confiaria seu dinheiro a Maduro? O governo e o judiciário também se esforçam em derrubar o marco temporal E se isso acontecer, o Estado terá o poder de confiscar propriedades particulares Proteja seu patrimônio, proteja sua liberdade Aproveite que os Estados Unidos estão com as portas abertas para os brasileiros Nunca tantos green cards foram disponibilizados pelas autoridades americanas Para imigrantes qualificados Nesse ano fiscal foram mais de 300 mil vistos O governo americano também está incentivando quem quer empreender nos Estados Unidos Além de ter aumentado seu staff nos últimos meses O que significa que os processos de imigração serão avaliados mais rapidamente daqui para frente Ou seja, tudo está a favor de quem quer realizar o sonho de ter um green card E para que isso aconteça de um jeito rápido e sem dor de cabeça Você pode contar com a assessoria especializada do meu amigo O Dr. Otávio Haverotti Ele é um advogado com anos de experiência e de sucesso E já realizou o sonho americano de centenas de pessoas E pode realizar o seu também É só chamar a Dra. Karine nesse número do WhatsApp que está aparecendo na tela E você poderá saber mais sobre isso E mais, dizendo que veio pelo meu canal Você ainda terá um desconto no seu processo Chama lá e aproveite que os Estados Unidos estão de portas abertas para brasileiros O presidente da Câmara, Arthur Lira A Câmara foi à Globo News e jantou os jornalolistas em entrevista ao vivo Ninguém deixava nada, isso é outra mentira As emendas que todos falam e apelidaram de orçamento secreto Elas eram empenhadas, cadastradas e pagas pelo executivo Elas eram indicadas pelo Congresso Nacional como está indicando Sempre decidiu É outro erro de vocês Não deixa eu colocar de maneira prática O orçamento do RP9 de relator geral Ou o orçamento do RP2 dos ministérios Elas não são impositivas Ou seja, não são obrigatórias Certo? Elas são de programação Então quando o relator geral oferecia uma emenda Ao ministério Só quem cadastrava era o governo Só quem empenhava era o governo E só quem pagava era o governo Como hoje A única diferença de antes para hoje É porque antes você sabia para onde ia E hoje você não sabe Porque o ministro Sozinho, como a Anísia, é quem diz para onde vão 200 bilhões de reais no Ministério da Saúde Antes você sabia para onde ia E hoje você não sabe Fim Governo de pilantras é isso aí Que lapada Toma desatenta O engraçado é ver a Miriam Leitão quase pulando da cadeira A aflição dos jornalistas Para não deixar o Arthur falar E ele falando na cara deles Não tem preço Como é bom ver alguém Mesmo que seja o Arthur Lira Dando uma chulapada no pessoal da Globo News Quando as próprias raposas velhas da política Começam a falar a verdade É porque o negócio está feio mesmo A situação é preocupante Mais de 200 bilhões de reais Estão nas mãos de uma socióloga No Ministério da Saúde A incompetência de um desgoverno esquerdista É uma das piores coisas que existem Quer dizer que o que era o orçamento secreto Na verdade não era Era apenas narrativa Agora o que deveria ser o governo do amor E da transparência Esse é o secreto Ou seja, se estiverem roubando E estão Sequer vamos saber quando, onde e quem É claro que o Arthur sabia desde o início Mas por conveniência nunca veio a público dizer isso Só diz agora porque está sob pressão Inclusive a mulher dele já botou a boca no mundo Sem falar no STF A verdade é que todas Todas as narrativas da esquerda Caem depois de uns seis meses no máximo O papinho de que o governo Bolsonaro Tinha orçamento secreto É só mais uma dessas narrativas Uma narrativa fraca Que sobreviveu na UTI Graças aos esforços constantes De jornalistas militantes Como os da Globo News Claro que o Arthur Lira não é flor que se cheire Mas a política no Brasil não é um filme da Marvel Em que os bonzinhos salvam o dia Batendo nos malvados É um filme do Tarantino Em que uma quadrilha de bandidos Elimina a outra E a gente tem que torcer Para a briga Arthur Lira esfregou o chão Com a cara dos jornalistas da Globo News E isso já é uma satisfação Pena que essa surra foi transmitida Por uma rede de TV Que ninguém mais assiste Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal Comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo Se o mundo não acabar antes Por hoje é só